E aí galera, beleza? Aqui é o Gelão e vamos pra mais um vídeo e desta vez eu vou tirar algumas dúvidas relacionadas a esta cadeira que eu uso aqui pois eu fiz um vídeo há 3 anos atrás, 3 anos e 7 meses pra ser mais exato atrás, comprando essa cadeira e fazendo a montagem dela aqui no canal e hoje, até hoje eu ainda recebo comentários perguntando como essa cadeira está hoje, cara então eu gostaria de tirar essa dúvida pra vocês aí que perguntou e também pra atualizar qual é o estado da cadeira aí, beleza? Se gostar, por favor, deixe seu like aqui embaixo do vídeo, compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito, se inscreva pra conhecer o conteúdo e ajudar o canal também ajude a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos aí, que quando alcançar nossa meta eu vou raspar a cabeça como eu já prometi em outro vídeo, beleza? Roda a vinheta e vamos que vamos! Então assim galera, já já eu vou mostrar a situação da cadeira hoje essa cadeira eu comprei no Carrefour, é o modelo Carrefour Home Master eu comprei na época, há quase 4 anos atrás eu paguei 499 reais na loja física do Carrefour essa cadeira é boa? sim, é uma cadeira boa hoje, vale a pena comprar essa cadeira novamente? eu andei pesquisando aqui na internet o mesmo modelo, que eles já mudaram, atualizaram o modelo só que o mesmo modelo está sendo vendido a cerca de 850 reais vale a pena hoje? não, não vale a pena pessoal eu vou falar que não vale a pena porque pelo mesmo preço você já consegue uma cadeira de qualidade um pouco melhor e talvez a durabilidade dela seja melhor do que a antiga e a nova também a cadeira está da seguinte maneira cara, eu uso ela aqui como vocês veem nos meus vídeos eu sou uma pessoa acima do peso eu utilizo constantemente essa cadeira por muito tempo então a cadeira já está gasta só que lembrando que foi um investimento há 4 anos atrás praticamente de 500 reais na época valeu a pena hoje eu compraria de novo? não, hoje eu compraria uma cadeira melhor e gamer daquelas com material um pouco melhor a cadeira está assim cara pessoal, a cadeira está da seguinte maneira essa almofada foi a minha esposa que fez para mim ela já está com o couro todo desgastado está vendo? couro não esse sintético aqui esse tecido que imita o couro aqui ele já está todo gasto ela está funcional ainda? está? ela está confortável? está, mas está todo gasto olha os braços aqui os braços deixa eu tirar aqui para vocês verem o braço dela às vezes o pessoal acha dessa cor mesmo não, ele era couro sintético tá ligado? os braços dela foi a primeira coisa que desgastou desgastou com cerca de um ano de uso já estava desse jeito aqui e assim ficou olha aqui o outro braço está vendo? olha aqui a situação dela isso que foi cuidada foi limpa tudo certinho viu pessoal só que ela ainda está funcional ela ainda está confortável e funcional de repente compensa até eu pedir para algum tapeceiro alguma pessoa que trabalha com isso fazer a reforma dela porém eu já consultei um conhecido meu que faz esse tipo de trabalho ele quer hoje 200 reais para reformar essa cadeira vale a pena? vale porque eu posso deixá-la do jeito que eu quiser se for ver aqui ó agora eu vou mostrar aqui embaixo para vocês as rodinhas delas estão normal não trava viu pessoal o pistão dela não afundou e não teve vazamento de gás então vale a pena sim valeu a pena hoje eu não compraria de novo mas pelo pelo conta da alta do do preço né das coisas que subiram muito o preço eu investiria em outro tipo de cadeira mas ela é funcional sim beleza olha aqui como está ó ela toda descasca se passar a mão ela descasca mas também pelo tempo né pessoal já fazem 4 anos se for dividir isso por dia de uso deixa eu fazer até as contas aqui fazendo as contas aqui de 499 dividido por 1460 que são quase 4 anos dá 34 centavos por dia para você ter uma cadeira dessa nesse tempo todo isso contando hoje né mas é uma brincadeira só beleza então é isso galera a cadeira está dessa forma aqui ó a almofada dela ainda está boa tá ligado eu estou pensando até em fazer uma reforma com ela e fazer algumas alterações a espuma dela ainda está boa mas eu o revestimento dela não está valendo a pena não então é isso galera a cadeira está aqui eu vou continuar usando ela porque eu não estou com condições de comprar outra cadeira no momento ela está sendo útil porém para quem quiser comprar hoje é um investimento que para mim não vale a pena mas se você quiser aí é você quem sabe e mais quem quiser fazer uma doação para o canal para a gente fazer a análise aí da cadeira quiser fazer uma doação estou querendo uma cadeira nova aí se alguma empresa quiser nos doar a gente fica muito grato entra em contato aqui com o e-mail na descrição ou se alguma empresa quiser fazer uma parceria aí beleza então é isso galera espero que tenham esclarecido alguma dúvida se tiver mais alguma dúvida relacionada a essa cadeira deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês beleza espero que tenham gostado se gostou deixa o like aqui embaixo do vídeo compartilhe nas redes sociais e se não for inscrito seja muito bem-vindo se inscreva para conhecer o conteúdo e ajudar o canal também grande abraço a todos até o próximo vídeo valeu e tchau Música